Olá você, boa tarde! No ar, mais uma edição do Bit.com News trazendo o resumo dos fatos. O assunto é Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, apreciado e aprovado em plenário da Câmara, projeto de lei que cria o concurso de redação entre alunos da Rede Pública Municipal. O projeto é de autoria do vereador Gustavo Toigo. Caxias do Sul recebe Soprano Americana para apresentação neste final de semana. Eventos da Agenda Cultural tem entrada gratuita e está aberto para todos os públicos. O espetáculo ocorrerá na sede social do Recreio da Juventude às 18h. Dia de Homenagens em Caxias do Sul. O Centro Ordová se diga a solenidade em alusão ao Dia da Cultura e da Paz. Atividades e homenagens a Frey Jami Bêtega com o projeto Mão Amiga foram os destaques. Mais informações você confere no site bitcontv.com.br. Bitcoin News, o resumo dos fatos. Boa tarde!